Bom, vamos analisar aqui então a tela que foi desenvolvida para a entrada da nota fiscal. Ela segue o padrão aqui, o desenvolvimento do projeto. Inicialmente temos aqui o componente customizado, grid dados, ok? Onde serão listadas aqui então as notas que já foram dado entradas. Logo depois na tela de inclusão e alteração nós temos aí o mesmo padrão, só que aí nós temos um tab view. Nós temos aí várias informações referentes à nota fiscal. Apesar de nós termos aqui no controller, nós temos aqui um vínculo com NFE cabeçalho, a intenção aqui não é emitir uma NFE. Como nós vimos lá no vídeo do tour, a intenção aqui é de importar uma NFE que já foi emitida anteriormente. Então aqui é praticamente, na verdade é a mesma tela que será utilizada na NFE. Então será a mesma tela da NFE, já que temos aqui as mesmas informações. Lá na tabela NFE tem uma flag lá que indica se é uma nota de entrada ou uma nota de saída, ok? Bom, então inicialmente aqui nós temos esse tab view, o primeiro tab aqui nós temos os dados principais. Então temos aí os atributos relacionados à NFE cabeçalho, como o código do modelo, a natureza da operação, a chave de acesso, o dígito dessa chave de acesso, código numérico e assim por diante, tá? Então segue aí os padrões aqui de desenvolvimento, sempre utilizando aqui os componentes customizados que foram apresentados lá no módulo cadastros base, ok? Então nós temos aqui os outros totais da NFE, aliás os totais da NFE. Temos aqui os outros totais, ok? Temos aqui também as informações adicionais, que são as informações adicionais do fisco, as informações adicionais do contribuinte. Aqui temos uma outra tab com as informações do emitente da nota fiscal eletrônica, ok? Temos aí os seus respectivos atributos. No caso aqui nós temos uma relação de 1 para 1 entre o NFE cabeçalho e o NFE emitente, tá? Nós temos aqui a vinculação definida lá na classe NFE cabeçalho. É importante que você analise lá no DER o relacionamento entre essas tabelas, tá? Para que você compreenda o que foi desenvolvido aqui no treinamento e também o que deve ser, no caso, desenvolvido aqui para o mesmo, ok? Aqui temos uma outra tab com um data table, onde serão relacionados aí os produtos e os serviços que estarão na NFE, certo? Um item que nós temos aqui, para que o data table marque com uma cor diferenciada os produtos que não estão cadastrados, então nós utilizamos aqui esse atributo, tá? O row style class, ok? Então aqui, ó, ele verifica se o ID do produto, tá? Então lá no NFE detalhe, o NFE detalhe ele tem um vínculo com produto, tá? Então ele pega o produto dessa NFE detalhe e verifica se o ID dessa NFE detalhe é igual a nulo, certo? Se for igual a nulo, o que vai ser definido? Vai ser definido aqui essa classe de estilo, tá? Então aqui, ó, lá no, aqui na pasta resources, CSS, nós temos o arquivo CSS utilizado aqui pela aplicação e aqui foi definido então essa classe, que é o produto não cadastrado, tá? Então será definido aqui a cor de fundo dele como laranja, ok? Então, utilizando aqui esse atributo, é possível então marcar, né, os itens que estão ali nessa, nesse data table e ainda não estão cadastrados no banco de dados, tá? Caso esse ID aqui seja diferente de nulo, então será definido aqui como nulo, então o estilo daquela linha será o estilo padrão do data table, né? No caso aí também definido de acordo com o tema que estiver sendo utilizado, ok? Logo depois foi definido aqui o header, tá? Incluídos aí alguns botões, no caso para incluir um novo produto, alterar um produto que já esteja na lista, no caso aqui visualizar os detalhes dos impostos, tá? Como foi visto lá no vídeo do tour, então ele vai abrir aqui o dialog detalhe de imposto, ok? Temos aqui também o botão que vai excluir um item dessa nota de entrada, ok? E como sugestão, fica aí a seu critério, né, incluir um outro botão aqui, por exemplo, para que o usuário possa selecionar, né, o caso lá o produto que não esteja cadastrado, o usuário possa selecionar aquele produto e o sistema redirecioná-lo para a página de cadastramento daquele produto, tá? Então o sistema já vai buscar os dados do produto que vieram lá da nota fiscal, por exemplo, que foi importada, já vai definir isso aí como um parâmetro, como de acordo, da mesma forma, por exemplo, como foi feito lá no módulo compras, né, lá na função compra sugerida, para que facilite, né, para o usuário esse, o cadastramento, o cadastramento desse produto, ok? Então fica aí como um exercício e como uma sugestão de implementação. Bom, então, logo depois nós temos aqui as colunas relacionadas aí aos itens da NFE, tá? Nessa outra tab nós temos as informações do transporte, tá? No caso do transporte, nós temos dentro dessa tab transporte, nós temos um outro tab view, tá? Onde inicialmente nós temos os dados principais do transporte. Outra coisa aqui também, ó, temos alguns componentes que não, por exemplo, que esse autocomplete, ele não está utilizando lá o componente customizado que foi criado lá no módulo cadastros base, tá? Então fica aí como exercício também para que você faça essa migração, tá? Substitua todo esse código aqui pelo componente customizado T2TI autocomplete, tá? Então fica aí também como exercício realizar esse procedimento. Então temos aqui as informações principais do transporte, ok? Logo depois os dados de reboque, tá? No outro tab, dentro desse tab nós temos aí um data table e aqui temos um tab com os volumes e lacres, tá? Só que nós não temos nenhum código aqui dentro desse tab. Então fica aí como exercício você incluir os atributos referentes aos volumes e lacres, tá? Então o que você deve fazer? Você deve analisar quais são os atributos lá dessa classe, tá? Então por exemplo aqui, ó, lá no pacote com T2TI RP model bin NFE nós temos aqui a classe, aqui ó, NFE transporte volume lacre. Então nós temos aqui o campo, é o atributo número, é do tipo string então você vai adicionar aqui um T2TI campo texto, tá? Na verdade antes você deve verificar se é um relacionamento de um para um, de um para muitos e analisar se você vai incluir somente campos para que o usuário defina, no caso de um relacionamento de um para um ou se vai incluir um data table e listar os itens ali relacionados a este objeto, tá? Então no caso aqui desse atributo número você vai incluir lá um campo texto, tá? No caso aqui do NFE transporte volume, provavelmente você vai usar um autocomplete para que o usuário selecione esse transporte volume, ok? Então fica aí como exercício realizar esse procedimento. E da mesma forma aqui com os documentos referenciados, os locais de entrega e retirada, a cobrança e também a escrituração. E você deve analisar também se há algum outro item a ser incluso aqui nestas tabs, ok? Então aqui foram definidos, foi definido aqui também o Outras Telas, no caso para incluir ou alterar os dados do produto. E logo depois o Outras Telas 2, tá? Onde aqui o usuário vai, esse dialogo, o usuário vai utilizar para fazer o upload do arquivo XML, ok? Em Outras Telas 4, foi desenvolvido aqui os detalhes dos impostos, tá? Então aqui nós temos um tab View dentro desse dialogo, onde inicialmente nós temos a primeira tab, as informações do ICMS, tá? No caso essas informações do ICMS, elas estão aqui definidas nesta classe. Ó, NFE, Detalhe Imposto ICMS, tá? Então nós temos aí esses atributos definidos lá dentro dessa tab, ok? Então voltando aqui, temos aí todos esses atributos com seus respectivos componentes, né? Vinculados. E nas outras tabs você deve fazer o mesmo que foi feito aqui com o ICMS, tá? Então no caso aqui do PIS, você vai abrir aqui essa classe NFE Detalhe Imposto PIS, vai analisar aqui todos os atributos, tá? Verificar o tipo de atributo e criar o respectivo campo de acordo com o tipo de atributo que estiver definido lá na classe, ok? Então esse é o procedimento que deve ser realizado aqui para complementar com essas informações, tá? Aqui temos o botão fechar que vai fechar essa tela, tá? Esse dialog aqui do imposto é uma tela somente consulta, tá? O usuário não vai poder realizar alterações aí nessa tela, ok? Bom, então é isso. Então aqui é a página, né? Que foi desenvolvida. Logo depois nós temos o controller, tá? O controller, o controller praticamente padrão, tá? Temos aí a sobrescrita do método init para instanciar aqui os DAOs, tá? Temos aí, estamos aí também utilizando o DAO específico, tá? Lá do, da NFE cabeçalho. No caso aqui, esse DAO foi criado porque a NFE cabeçalho, ela possui vários relacionamentos, tá? Então se nós utilizarmos lá o DAO genérico para realizar a consulta aqui, para listar, né? As NFEs ali nessa tela de entrada de nota fiscal, essa consulta ali iria ficar um pouco pesada, tá? Então por isso foi criado aqui esse DAO específico para que possa buscar apenas os itens que serão visualizados pelo usuário ali no data table, tá? Quando o usuário selecionar um dos itens, aí sim busca todas as informações daquele item selecionado, tá? Então foi criado aqui esse DAO específico que herda de DAO genérico, ok? E foi apenas sobrescrito aqui o método getBeans que recebe esses parâmetros aqui, ó. Que é o primeiro, né? O tamanho da página, é o campo que será... É... O campo que será ordenado, né? O tipo de ordenação, aqui os filtros e lá a string endOr, tá? É... No caso aqui... Está sendo buscado aqui somente os atributos ID, tá? O cliente, a série, o número, a data, hora de emissão, a chave de acesso, o dígito da chave de acesso, o valor total e também o status dessa nota, ok? Para que você faça busca somente por atributos específicos, é necessário você criar também um construtor com esses parâmetros, tá? Então aqui, além do construtor padrão, tá? Um construtor vazio, é necessário criar aqui um construtor com esses parâmetros para que o hibernate lá, né? Ele possa instanciar essa classe e realizar a consulta e instanciar essa classe com esses parâmetros, ok? Bom, então voltando aqui no controller, nós temos aí a sobrescrita do método init. Aqui no método incluir, nós instanciamos aí os vários atributos da NFE cabeçalho, tá? É chamado aqui também o método valores padrão. Então, como nós vimos lá no vídeo do tour, algumas informações são definidas por padrão, tá? Então, quando o usuário vai incluir um novo objeto, ele já define aqui alguns dados como padrão, tá? Isso aí para facilitar, de repente, o preenchimento dos dados pelo usuário. O método salvar, ele foi sobrescrito para verificar se há produtos não cadastrados lá na lista dos itens dessa nota fiscal, tá? Se tiver algum produto não cadastrado, o sistema não irá permitir realizar a entrada dessa nota fiscal, tá? Então, para que seja feito esse procedimento, todos os produtos devem estar previamente cadastrados, ok? E esse procedimento de verificação de produto não cadastrado é realizado aqui por este método, ok? Valores padrões nós já vimos aqui o método que vai realizar a importação do XML, tá? No caso aqui, esse método ele vai receber lá o arquivo que foi feito, o upload pelo usuário, certo? Cria-se aqui um arquivo temporário. E logo depois chama lá o método ImportaXML da NFE, tá? Lá da classe ImportaXMLNFE. E o retorno desse método é um HashMap, ok? Depois que o sistema retornar com essas informações, nós vamos setar os devidos atributos aqui do objeto, como o NFE cabeçalho, o emitente, a lista de NFE detalhe, a lista de NFE referenciada, até chegarmos aqui à lista de duplicata, tá? Após realizar todos esses procedimentos, chama o método para verificar se há algum produto não cadastrado aqui nessa lista, tá? E adiciona uma mensagem para o usuário informando que os dados foram importados com sucesso, ok? Os outros métodos são métodos padrões aí, utilizados pela tela entrada da nota fiscal.